Esse é o ambiente número 5, eu tô com o pessoal da DASA, Emerson Gasparetto, CMO da DASA. CMO não é de Chief Marketing Officer, ele é o Chief Medical Officer da empresa. E Diego Álvares, CIO, CDO da empresa, o cara que toca tudo de dados, tudo de internet, tudo de informação. Fala, Brunão, prazer estar aqui com vocês. E aí, Diego? Muito legal, Brunão. Excelente falar com o tio de novo. Emerson, meu companheiro, colega de MBA, e Diego, meu colega de Globo.com e 21212, duas feras aí, fiquei muito feliz de saber que vocês estão trabalhando juntos aí. O que é a DASA, o que ela faz hoje e como é que ela empatou a sociedade? A DASA hoje, ela é uma empresa da área de saúde que começou como uma empresa de medicina diagnóstica, exames, tudo que é tipo de exame médico, exame laboratorial, exame de sangue, exames de imagem, tomografia, ressonância, exames de genética. Em 2004, a DASA foi o primeiro IPO na área de saúde no Brasil. E depois, aqui, em 2010, ela teve uma fusão com uma empresa grande chamada MD1 do Rio de Janeiro, que também é uma empresa grande na época, que tinha como sócio o Edson Bueno. E depois, em 2014 e 2015, o Edson lançou duas roupas, em que ele comprou praticamente 98%, 99% das ações. Recentemente, a gente anunciou, junto com a DASA agora, a Rede Impar, que era uma empresa de hospitais. Então, tem o Hospital 9 de Julho, o Hospital Santa Paula, aqui em São Paulo. No Rio de Janeiro, tem o Hospital São Lucas, o Centro Hospitalar de Niterói. E, em Brasília, tem os hospitais, a maternidade de Brasília, o Hospital Brasília e o Hospital Aguas Claras. A DASA é a quinta maior empresa do mundo de medicina diagnóstica. Ela faz, em termos de volume de exames de medicina diagnóstica, quatro vezes o volume do principal concorrente da empresa hoje. E a nossa visão, desde que o Pedro Bueno entrou na empresa como CEO em 2015, e agora, mais recentemente, na transição com o Carlinhos em 2019, a visão de como é que a gente pode entregar a saúde de forma mais sustentável. O que a gente vê na saúde é a questão dessa transformação, do que a gente chama do fee for service para o fee for value. E a gente tem se colocado aí ao lado dos nossos clientes, que são os médicos, que pedem exames para serem feitos pela gente, os pacientes, que são atendidos pela gente, e as operadoras, que são hoje, 90% da receita da DASA, vem de operadoras de planos de saúde. Então, como que a gente entrega mais valor para esses clientes? Isso é isso que tem sido o nosso foco nos últimos anos. E aí, desde 2017, a gente vem investindo fortemente na transformação digital da empresa, no uso mais pró-negócio dos dados. Então, são 20 milhões de brasileiros que fazem 300 milhões de exames na DASA todo ano. Então, é muita informação. A gente sabe que uma decisão, hoje, do médico, dentro do consultório, 70% das vezes, ela passa pela interpretação de um exame. Então, o nosso papel, hoje, é ser uma grande empresa provedora de serviços médicos, tentando alinhar esse ecossistema de saúde que gera valor para o paciente, para a operadora e para os médicos. Então, esse é, hoje, é o nosso foco principal no grupo. Diego, aí você, nesse mundo de dados, o que você tem que fazer? Bem, o nosso desafio na saúde passa por algumas etapas. A gente começa aqui por digitalização. A gente estima que, no Brasil, somente 30% dos atendimentos são digitalizados. A maioria ainda é prontuária em papel, para a gente ter ideia. Então, a DASA como empresa, hoje, e os nossos hospitais, já tem um processo de digitalização muito forte, obviamente. Mas, quando você fala em integrar com parceiros, com o mercado, aqui o desafio continua grande. E, uma vez que você tem esses dados digitalizados, você tem um desafio enorme de estruturar esses dados. tornar isso possível de fazer análises, leituras, correlações, integrações. E tem um desafio muito grande em saúde, que a gente chama de inteira operabilidade. Então, são diversos domínios de dados possíveis. Tem aqui dados de medicamentos, procedimentos, de exames. E cada um, imagina que cada prestador de saúde coloca um nome diferente para cada uma dessas coisas. E você não tem um protocolo comum, único, para poder trafegar isso entre os prestadores. Então, esse desafio de ter os dados transitando entre diferentes prestadores é muito relevante. Só assim a gente vai conseguir ter um histórico único do paciente. E não importa onde ele vá, a gente consiga puxar esse dado e ter o histórico completo dele. E aí, por último, você vai ter, de fato, trabalhar esses dados com inteligência. E aí, você começa a ter várias aplicações. Desde você fazer predições, score de riscos, esse paciente. Você fazer, calcular uma propensão a uma doença. Você imaginar, conseguir colocar aquela pessoa, como que ela está em relação à população. Você, em relação a imagens, por exemplo. A gente vê muito forte isso em radiologia hoje. O uso de AI, de inteligência artificial, para diagnósticos, auxílio ao diagnóstico. Então, tem muita coisa para fazer aqui em dados. Mas tem uma cadeia de valor inteira pela frente. Desde digitalizar, estruturar, interoperar, para então poder, de fato, utilizar em si a inteligência. A gente atua em todas as etapas hoje. Perfeito. Aí, por exemplo, nesse exemplo que você deu, do cara ter um score de eventual propensão ao risco de uma doença e tal, isso pode chegar diretamente ao paciente ou isso passa obrigatoriamente pelo médico? Como é que isso acontece? Emerson, você acha que você quer comentar? A questão de dados, isso mesmo antes dessa nova LGPD, ela já tem algumas, existem algumas regras já na saúde. Então, primeiro de tudo, os dados são do paciente. E somente deles. Mas os pacientes, eles autorizam que a gente compartilhe esses dados com o médico que fez o pedido dos exames. Uma coisa que hoje é proibida, e na LGPD Nova isso mantém o seguinte, o provedor, no caso somos nós, a gente é proibido de dividir esse dado com a operadora. Então, a operadora não sabe se eu fiz determinado exame pra você, qual foi o resultado? Ela sabe o que você fez, ela sabe qual é o exame, mas ela não tem acesso ao resultado. Então, o resultado, ele pertence ao paciente e ele define pra quem que ele quer que a gente compartilhe. Na prática, o que a gente vê isso como futuro? Se a gente pegar praticamente 80%, 90% da conta hoje da saúde, sendo que a saúde, os Estados Unidos gastando quase 20% do PIB em saúde, são 3 trilhões de dólares. Essa conta é muito pesada, que ninguém tá aguentando pagar. E aí, quando a gente olha, quase 80%, 90% dessa conta vem de doenças crônicas. E aí, quando você vai olhar diabetes, pressão alta, quando você vai olhar essas doenças, quando você diagnostica elas, muito do cuidado que você tem que fazer, o que que é? Exercício físico, não fumar, não beber, dieta correta. Então, quando a gente olha essas principais doenças crônicas, que são o grande custo da saúde hoje, elas podem ser prevenidas e tratadas com medidas simples, relacionadas a como a pessoa se comporta. Por que que eu tô falando isso? Que a gente vê o paciente no futuro, no futuro próximo, sendo o CEO da sua saúde. Como é que funciona hoje? Você vai num laboratório, você faz exame, você vai num hospital, você faz procedimento, você vai no médico, faz consulta, e esses dados estão todos espalhados. A gente não olha o paciente como uma figura única com todos esses dados. Então, como o Diego falou, a interoperabilidade é essencial para a saúde, porque você vai começar a olhar a pessoa como uma pessoa só. E a gente vai prover, no modelo de plataforma, usando como meio, plataformas, para que eles, se o paciente não participar do cuidado da sua saúde, nós não vamos ter sucesso. Porque todo mundo sabe que tem que perder peso, comer bem, evitar excesso de álcool, não fumar. Então, todo mundo sabe isso. Por que que eu não me cuido, então? Obviamente que se eu consigo ver meus dados de forma, do meu score de saúde de forma mais transparente, eu vou ficar mais alerta. Então, o meu smart, meu Apple Watch, que bipou, que hoje já passei do limite em açúcar. Putz, eu tenho que me cuidar mais. Então, o dado, ele é do paciente, mas ele está conosco. E o que a gente vê é o dado cada vez mais chegando para o paciente para que ele possa participar do cuidado da sua saúde. Então, assim, se você pegar um laudo de um laboratório, você vai ver que tem aquela folha feia, branca, com escritas pretas, com milhões de letras, números que você não entende nada. Uma coisa que a gente, que nós nos desafiamos nos últimos anos foi como é que a gente leva para o paciente um laudo que seja mais informativo para ele, que seja mais transparente, para ele poder interagir e ajudar a cuidar da sua saúde. Inteligível, né? Exato. Olha só, aproveitando que o assunto é dados, vou colocar aqui na tela o cara, que é CEO, ele é CEO opcionante da própria vida e CEO da PebMed. A PebMed hoje é a fabricante, a produtora do principal aplicativo de uso entre os médicos no Brasil, tá? O Bruno Laguerro, ele participou do papo nosso aqui e ele mandou uma pergunta para vocês, tá bom? Fala, Paródia. Fala, Emerson e Diego. Eu vim fazer uma pergunta para vocês. Como é que vocês enxergam o uso dos dados na criação de novas tecnologias, de inovações para a medicina, para a área da saúde, respeitando a lei geral de proteção de dados? Como é que vocês entendem que a gente pode consumir essa informação, que agora fica cada vez mais disponível com a interação dos pacientes, dos médicos, com ferramentos tecnológicos, mas de uma forma consciente e que permita a gente evoluir na criação de novas soluções de problemas existentes durante o mundo? É isso. Um abraço. O Emerson acabou já respondendo grande parte disso tudo aí, falando dessa confluência hoje dos dados chegando na mão do paciente. E ele tem mais controle disso. Eu acho que outra maneira, o que eu tenho mencionado anteriormente, de como que os dados desses algoritmos podem auxiliar ao diagnóstico. Então, hoje a gente vê aí alguns algoritmos que tem muita controvérsia sobre se o estilo médico não vai, eu vejo hoje, na verdade, como ferramentas para auxiliar e para dar improdutividade para o médico, para deixar os casos mais complexos na mão dos médicos, mais experientes. Acho que isso já é um pouco do que a gente já faz hoje dentro de casa também. Outra coisa é de você mesmo garantir o que a gente chama de continuidade assistencial. O que é isso? É você chegar num hospital, num laboratório, numa consulta, e a pessoa que está te atendendo poder ter acesso ao seu dado. Então, não só você vai sentir o seu dado, mas também a pessoa que vai te atender ter na mão dela o seu histórico, porque hoje isso não acontece. A gente tem aqui alguns produtos que unificam o laudo histórico do paciente de vários laboratórios em um lugar só, e a gente viu relatos de pessoas que choraram ao utilizar esse aplicativo, porque elas falaram que eu tive um câncer lá no passado, você não imagina como é que era a minha rotina de ter que ir a uma consulta. Eu gastava uma hora colhendo o exame, e metade da minha consulta com o médico era colocando um calhamaço de exame na mesa dele, e ele buscando informação durante a consulta. Tem um ponto aqui também, complementando o Diego, a medicina passa por evoluções, seja na forma como a gente ensina, como a gente aprende, e a última geração da medicina que começou quando eu entrei na faculdade, em 1995, era o que a gente chamava de medicina baseada em evidências. Então, eu tenho uma evidência que um paciente que tem essas características aqui, ele vai ter essa doença aqui. De onde que vem essas evidências? Experiência da pessoa, estudos científicos, agora a gente deu um salto quântico em relação a isso, não tem mais medicina baseada em evidência, é medicina baseada em dados. Porque eu vou rodar uma análise aqui na DASA, eu rodo com 5 milhões de pacientes que fizeram exame para diabetes no último ano. Não existe nenhum estudo na literatura com 5 milhões de pacientes diabéticos. Isso aqui eu peguei de um ano só. Então, isso vai para um outro patamar. E como é que a gente deixa isso claro? Vamos pegar dois pacientes, o José e o João. Os dois chegaram no pronto-socorro aqui do hospital 9 de julho. Os dois têm 49 anos, mas o José já teve câncer, foi tratado, foi curado, um câncer de pele. Ele é diabético, descontrolado, os exames dele estão todos descontrolados. E ele chega com... Ah, ele tem pressão alta também, e ele chega com dor no peito. Então, esse é o José. O João é ígido, nunca teve problema nenhum de saúde, se alimenta bem, come bem, não fuma, não bebe, está num peso bom, faz exercício. E ele ficou nervoso numa abrida com a filha e sentiu dor no peito. E os dois chegaram com dor no peito. Essa informação... Assim, o paciente com todo esse histórico, ele é uma mega urgência, e você tem que dar um fluxo para ele muito rápido no atendimento. O outro, não. Agora, para quem já foi numa emergência, como é que funciona? Você chega, faz a ficha, faz uma triagem. A maioria dessas informações que eu te falei, não estão disponíveis para quem está atendendo o paciente, ele vai ter que coletar essas informações, né, na rotina dele. E aí, seu João, já teve alguma doença? Ah, teve câncer? Ah, quanto foi e tal? Só nesse processo de coleta das informações, tempo é vida, né? Você perder uma hora, duas horas para tratar um infarto, que era o caso do João, do paciente com doenças, com comorbidades, versus o José, que era um paciente ígido, isso faz uma total diferença. E você vai falar o seguinte, você tem todos esses dados, teoricamente, é como se, é o meu histórico. Então, por que não? Uma ferramenta que o pessoal criou lá na DASA, eu chego com QR Code, que tem o meu histórico, eu tenho a minha wallet de saúde, eu chego lá, eu bipo aquilo ali, e o médico, quando vai me atender, ele já tem todo o meu histórico. Então, na DASA, o que a gente está tentando fazer, os hospitais, a nossa rede de atenção primária, é isso que o Diego falou, vamos tentar fazer uma interoperabilidade, pelo menos dentro do nosso ecossistema, para a gente dar esse tipo de assistência. Então, assim, eu passo a usar os dados com muito mais poder, sempre respeitando a LGPD, eu faço uso na prática disso para os pacientes, e eu uso isso para, seja para alertar, aí eu dou alta para o João, eu trato o João que infartou, se ele voltar amanhã para o hospital, eu já sei automaticamente que ele é um retorno de um paciente que infartou. Então, a medicina, ela está saltando daquela medicina baseada em evidência para uma medicina baseada em dados, porque ela é muito mais poderosa do ponto de vista do impacto que ela vai causar na vida das pessoas. Exato. Perfeito. Para, Guilherme. Estava pensando aqui junto, olha a genética, né? Genética é outro bicho aqui que gera dados tabu, que a gente vai poder passar a saber se a gente ia aplicar para aquela pessoa sem ter que ficar testando diferentes medicamentos ou indicando um diferente procedimento, e eu acho que hoje já é muito mais barato do que foi no passado e a tendência é que barateie, né? Que fique realmente algo muito acessível para as pessoas, um tratamento genético aí e ser capaz de trabalhar esses dados que não são teoricamente legíveis para um ser humano aí, né? A gente precisa de muito processamento de dados para tornar isso factível, né? Para a mão do médico ou para o próprio paciente. Então, acho que é outra fonte de dados aí super relevante para os próximos anos, sem dúvida. E acho que muito essa questão do papel do médico, um slide aqui na minha frente que eu roubei aqui, estava procurando enquanto isso, é um estudo do hospital que falava que o conhecimento médico da humanidade em 1950 demorava 50 anos para dobrar. Em 2010, esse tempo para dobrar o conhecimento humano médico era de três anos e meio. E a previsão era que em 2020, que é o que a gente está aqui agora, para dobrar o conhecimento humano médico ia demorar 70 dias. Então, você imagina aí, não tem como existe aquela figura do médico guru, né? Vai ser o médico resourceful, né? O médico que mais se conhece, que mais vai ter acesso a dados, a informações na mão dele. Então, eu prevejo um futuro muito mais nessa linha, né? De um médico que, obviamente, tem que saber o que está fazendo por trás, como utilizar todo esse recurso, mas com uma maneira de atuar muito diferente do que é hoje, o médico guru que sabe tudo. Exato, Diego. E quando a gente conversa com os médicos, se você é naquelas curvas do impacto da tecnologia, da digitalização, dos dados, o nível de satisfação do médico é baixíssimo. Porque para ter acesso, para criar esses dados, muitas vezes, a gente envolve o médico nesse processo. então, ele fica imputando informações, a gente faz ele navegar por protocolos, a gente tornou o médico, tornou a vida do médico muito mais difícil até agora com tudo que veio de tecnologia. Então, assim, não é raro se encontrar o médico, ainda que não quer saber nem de prontuário, ele tem lá aquela fichinha de papel que ele faz da consulta do paciente. Porque ele não vê valor para ele na forma com que as coisas vieram. Então, tem um chart bem clássico que foi em Harvard, se não me engano, no Math General, que a mãe foi levar a criança no consultório e enquanto o médico ficou atendendo, ela ficou no chão desenhando. E ela desenhou o médico de costas para ela e para a mãe dela. Porque o médico ficou a consulta inteira preenchendo coisas no computador. Então, o nosso desafio hoje é dar o próximo passo em tecnologia para que esses dados e para que essas ferramentas digitais que vêm junto com isso gerem valor para o médico. E eu sempre falo, o pessoal fica muito assim, a inteligência artificial vai vir, vai tomar lugar do médico. A gente tem hoje em uso clínico várias ferramentas de inteligência artificial, usando inteligência artificial, e elas são ferramentas de apoio ao trabalho do médico. Então, assim, qual é o nosso grande sonho? Eu poder tirar essa carga de informações que o médico tem que imputar e tem que interpretar, trazer esse input mais fácil, trazer essa interpretação mais pronta para o médico, para que ele possa fazer o papel dele que é atender a pessoa, conversar com a pessoa e principalmente tocar no paciente, que é algo que a gente perdeu nos últimos anos. Muito bom ouvir isso de vocês, porque no papo com o Bruno Lagoeiro, ele tem uma visão muito parecida com a de vocês. O Álvaro, inclusive, manda uma pergunta para ele, perguntando se a inteligência artificial ia acabar com o médico. E ele explica justamente isso, ele vai nessa linha que eu acho que o médico vai ficar muito mais com essa relação humano-humano. e aí tem uma coisa muito interessante para perguntar para vocês. Como vocês colocaram, as decisões médicas possivelmente vão estar cada vez mais baseadas em dados. Hoje, na internet, em algum tempo já, o Silicon Valley meio que preconizou, ele colocou que você, pessoa física, possivelmente não sabe nada. Você faz perguntas, você faz experimentos e você recolhe os dados para saber se aquilo que você fez está certo ou não. E nesse movimento todo apareceu um cara muito forte que naturalmente era um cara voltado para dados. Esse cara, hoje em dia, muitas vezes é chamado de data scientist ou cientista de dados. Vocês acham que o médico pode se aproximar com essa figura? Bom, vou começar então, Digão. Total, Bruno. Na DASA, o Diego pode aprofundar isso. A gente tem cientistas de dados que são médicos. A gente tem, o nosso grupo, isso foi um, qual foi a nossa estratégia? Se você, até o médico, o médico é muito conservador, a maioria, a RECA. Então, até ele começar a ver valor, ele não vai se envolver. E se você tiver cientista de dados criando um monte de coisas lá que eles viram que deu uma relação a quem tem cabelo branco tem mais câncer de pâncreas. E forem coisas que não tem valor clínico, o médico fala, ó, tá vendo? Isso aí é porcaria, não serve para nada. Então, o que a gente fez? O líder do nosso laboratório de inteligência artificial é o médico, que também é programador. e tem uma galera lá mais diversa possível, tem de tudo lá. Então, a gente aproximou esse mundo, e se você vai lá no, agora eu nem sei como é que a gente está chamando lá, mas no Daza Exp, tem gente de bermuda, tem gente de camiseta, tem gente de chinelo, tem gente jogando videogame, e no meio deles a gente colocou os médicos. porque não adianta medicina, você pode procurar aí quantidade de startups fazendo sucesso em banco, e veja a quantidade fazendo sucesso em saúde. Se você olhasse que tem sucesso, elas têm médicos envolvidos, porque não adianta querer fazer medicina sem médico. Então, o que a gente fez? A gente envolveu o médico nesse processo. Alguns mais médicos, mais clínicos, outros mais tecnológicos, e eu sempre falo assim, claro, não se compara aí ao sarrafo do Diedão no Ita, mas passar para uma faculdade de medicina não é uma coisa fácil. Então, com isso, pega as pessoas que estudam mais, que são mais preparadas, etc. E aí, então assim, na minha turma, nós éramos em 196 alunos de medicina. Se imagine que tinha de tudo, tinha maluco, tinha suicida, tinha gênio, tinha de tudo, tinha de tudo. Tinha eu, que era o meu avião, todo esses grupos que você estava aí. Então, o que acontece, a gente tem conseguido, e eu estou super feliz, a gente tem conseguido pescar no mercado alguns caras que são, na verdade, cientistas de dados, programadores, etc., e por acaso fizeram medicina. E aí, esses caras, eles ficam no meio do caminho entre o médico e os cientistas, os programadores, etc., e fazem a tradução e o fluxo de informações entre os dois. Então, na minha opinião, isso ajudou demais as coisas darem certo. Então, a gente tem um algoritmo, que você faz um raio-x da idade, da mão, da criança, para ver a idade óssea. Você tem déficit de crescimento, etc. A gente tem esses laudos hoje 100% automatizados, não tem mais que o médico olhar. Ele recebe o laudo pronto, ele checa e assina. Quem desenhou o algoritmo foi o médico, que por acaso trabalha com isso, entende disso. Então, sem dúvida, você envolver junto com esses cientistas e dados os especialistas e no modelo de baixíssima hierarquia, no modelo de parceria, eu acredito que é um dos segredos do sucesso. Perfeito. Concordo com a Emerson. E só queria complementar aqui que desde 2018, vai, começando de 2018, no final de 2017, começou a ter um interesse particular muito grande do mercado de venture capital nas chamadas health techs. E agora, com a pandemia, então, isso tem, acho que vai se tornar uma realidade ainda mais forte. Acho que a gente já tem visto várias reportagens em Work Times, TechCrunch, falando de quanto que o mercado de health tem atraído os talentos de tech. e também já vi bastante sobre o quanto que esse novo mundo de startups de saúde pelo mundo inteiro, é um movimento mundial, não é só aqui no Brasil, quanto que esse movimento tem atraído médicos a começar a carreira já com essa opção de trabalhar no mundo tecnologia. eu tenho contato com Microsoft Health, Google Health, então, assim, divisões repletas de médicos trabalhando com tecnologia, eu tenho alguns médicos do nosso grupo aqui hoje que trabalham na USP, por exemplo, e ele já mentora lá o pessoal, os alunos lá para trabalhar de graduação, coisas assim, e o pessoal, o que eles querem da vida é montar startup, é montar empresa, é trabalhar com tecnologia, é o cara na faculdade já querendo, olhando isso como uma opção de carreira de fato. Me preocupa um pouco porque eu acho que tem muito valor a experiência clínica, a pessoa ter vivenciado de fato a medicina na prática, não só a faculdade, então, acho que esse é o seu equilíbrio que a gente vai ter que encontrar de como a gente não vai pegar também médicos muito inexperientes para trabalhar, para criar essas coisas, porque vão ser na faculdade empolgados com isso, mas não tiveram a vivência clínica, e aí vem esse papel, qual é o papel do médico executivo? Como é que você equilibra aqui se é uma pessoa que tem uma jornada dupla? A jornada médica, de fato, que tem consultório, que está no hospital, e que trabalha como executivo em uma empresa ali em part-time. Acho que esse é um caminho também possível. Uma coisa muito curiosa aí, nesse que vocês estão falando, que eu acho interessante, comecei com um amigo meu de infância, que foi um amigo que eu conheço desde que eu tinha quatro anos. Eu achei um boletim lá, vi o nome dele, a moça fala. paródio. Era um herói. Era um herói. Era um herói. E ela, na mesma linha, tem mais dois caras. Inclusive, eu vou entrevistar aqui. Tem uma empresa chamada Body Logic, e eu vou chamar ele aqui para bater um papo com o André Fonseca, um dos caras que eu menciono ali com quatro anos. E aí, ele é da hora de finanças, está na Petrobras, e aí eu estava falando para ele um pouquinho do que está acontecendo, e eu comecei a perceber, cara, uma necessidade dessa lógica inteira que a gente tem de startup, ou dessa questão do pensamento analítico, que isso invariavelmente vai ter que transbordar para quase toda a profissão. Porque em algum momento, todo mundo vai ter acesso mais facilitado a dados, as informações, as métricas, e as dúvidas ou as decisões que você vai ter que ter, geralmente serão apoiadas nos dados. Aquela brincadeira toda que há muito tempo atrás muita gente botava nos e-lides de que toda empresa deveria ser a data-driven organization, que ninguém era, na verdade, todo mundo queria ser, mas você botava lá porque era bonito você falar sobre isso. Na verdade, as empresas vão ter que ser obrigatoriamente, mas não é porque elas querem ser, ou porque, ai meu Deus, que vontade de ser orientada a dados. é que na verdade os dados, eles vão levar a muito menos fracassos ou muito mais assertividade a esses caras do que você não ter dados. E ai eu queria me mandar uma pergunta para vocês. Eu acompanho, sejam vocês individualmente há muito tempo, seja a DASA enquanto organização via LinkedIn e via as outras fontes. Eu tenho notado que a empresa está numa empreitada muito forte nessa forma de startup, nessa lógica toda de ser. Vejo que tem uma série de times de Scrum lá dentro, tem as coisas mais ágeis e tal, imagino que o Diego tenha a ver com isso, mas eu queria entender quando é que essa mudança, quando é que esse entendimento acontece na empresa e ela começa a adotar isso para estar dentro dela mesma. Como é que isso acontece? Quer contar a história? Eu tenho um pouco desse histórico e ele tem a ver com um episódio triste para a gente. Ele tem a ver com o falecimento do Edson em 2017. O Edson, o pai do Pedro Boiano, faleceu em fevereiro de 2017. O Pedro tinha entrado na DASA em início de 15, então ele estava há dois anos. Na verdade, o primeiro ano foi um ano muito de turnaround. No ano de 2016, a gente fez um ano brilhante, entregou um super resultado. Nosso EBITDA, se não me engano, foi de 380 para 580 milhões, uma coisa assim. E aí o Edson morre. E nesse período, o Pedro se afasta um pouco da empresa, vamos chamar assim, fisicamente, faz algumas viagens e de repente ele volta e começa a falar, pessoal, a gente vai ter que mudar esse negócio aqui. E se não me engano, eu não lembro o nome da empresa, mas ele conheceu uma empresa de mídia na Alemanha que fez a transformação digital e ele vem e começa, pessoal, tem que investir nisso, investir nisso, investir nisso. E aí dentro do grupo, a gente tinha tudo que é tipo de perfil executivo, né? Então teve gente que adorou a ideia, teve gente que achou a ideia horrível, porque, putz, vai quebrar a empresa, fazer essa virada. e teve gente que foi em cima do muro. E aí a gente foi lá para o Vale do Silício, rodou lá durante uma semana, fizemos um evento, participamos de um evento lá do Exponation Medicine, lá da Singularity, e eu lembro assim que lá era numa praia, lá, né? No final do evento a gente sentou todo mundo numa mesa e a gente falou, ó, ou vai, ou vai. Então, assim, depois de sete dias aqui, vendo o que está acontecendo e a gente olhando lá para o nosso dinossauro, está claro que a gente vai ficar pelo caminho. Então, alguém tem dúvida? Não, ninguém tem dúvida. Então eu lembro que era na praia, assim, numa mesa redonda, os sete executivos do comitê executivo e falou, cara, vamos em frente, vamos em frente, porque senão a gente vai morrer. Era uma coisa indubitável, é, Nasson? Não tinha dúvida, né? Não, ficou claro lá que, putz, no modelo que a gente estava, a gente ia ficar para trás. Eu não lembro se nessa época o Diego já estava, porque o Diego no início veio numa empreitada, como você falou, a gente, essa questão com as startups, por que que, muita gente pergunta, ah, o que que vocês têm a ver com o Cubo? Até três anos atrás, 95% dos executivos da casa não tinham um modelo digital na cabeça, de transformação na cabeça, do uso de dados. Então, o que que a gente usava o Cubo? A gente pegava os nossos executivos com os times e eles iam lá conhecer as startups, fazer reunião com os caras, bater papo com os caras, e aí eles voltavam e falavam assim, caraca, cara, os caras trabalham num modelo muito diferente, eu estou ferrado que esses caras vão me atropelar. E isso... Às vezes a gente quebrava aquele paradigma de ver que gente com bermuda também pode produzir coisas interessantes, né? Exato, e modelos diferentes de trabalho, né? Então, isso foi um pouco do que, do nosso start, e aí, óbvio, a chegada do Diego no início da Nexa, a gente começou a fazer o quê? Um ambiente para as pessoas começarem a interagir também e verem que esse mix, ele é necessário. Não é fácil, é muito mais fácil, assim, uma coisa você pegar uma Amazon, um Facebook, um Instagram, que nasceram digitais, aí é tudo mais fácil. Agora, pega uma empresa grande, muito grande, muito estruturada num modelo mais antigo, que entrega resultado, no tempo tem zero problema de resultado, né? Eu brinco que é o seguinte, né? Você pegar, é mais ou menos você pegar, é, pegar o teu flu lá, essa semana, perdendo de 2x1 lá para o Mengão, e você tirar três jogadores do Fluminense, botar três jogadores novos, claramente, o que você quer? Quero virar o jogo. Agora, imagina se o Jesus ganhando 3x0, vai lá e tira quatro jogadores, vai falar assim, cara, esse cara está maluco? O cara está ganhando o jogo, é que ele viu que ali na frente ele ia perder. Então, assim, ou eu troco agora e preparo o meu time, ou ali na frente eu vou morrer. Então, foi mais ou menos isso que o Pedro viu, e isso foi muito dele, obviamente, alinhado com a família, ele falou, cara, se a gente não fizer esse negócio, a gente vai ser engolido. Ótimo. Eu acho que esse ponto aí do engolido, é engolido daqui a 10 anos, né? Eu acho que foi uma, é, negócio que dá muito orgulho da DASA, porque a gente vê no mercado mundial vários players que na verdade se utilizam desse desalinhamento da saúde do setor para ganhar dinheiro, né? E ser líder nisso. É ser líder na ineficiência, né? Então, como um setor ineficiente, eu consigo nadar aqui de braçada e ganhar muito dinheiro. e aqui eu acho que a DASA vem uma atuada muito de se transformar muito antecipadamente, muito focado em propósito, muito focado em realmente fazer a melhor medicina, fazer o melhor pelo paciente, pensando daqui a 10 anos, né? E acho que também é uma coisa que só uma empresa de dono consegue fazer. Que aí eu acho que quando você olha muito para trás, eu olho assim, poxa, as empresas que eu admiro, né? Poxa, de Google, Apple, Netflix, Microsoft, Facebook, todas as empresas, nas contas, tem uma coisa muito comum, né? Elas têm um dono ali, né? Ou é um dono ou é um CEO com cabeça de dono que está lá para os próximos 30 anos, não para os próximos dois, três, quatro anos, né? Eu acho que essa visão da DASA de pensar sempre em 10 anos para frente, eu acho que faz uma diferença brutal no setor e eu acho que é por isso que eu acho que a DASA vai ser a empresa que vai conseguir mudar as coisas aqui no Brasil. Deus te ouça, Diego. vai ser, pô. Já está sendo. Pessoal, é o seguinte, li na imprensa, tá? Na imprensa, que a DASA fez um acordo muito importante aí com o Ministério da Saúde, vi a foto lá do amigo meu direto nas manchetes, que acordo foi esse aí, é, minha filha? Dá para explicar para a gente? No início da pandemia, ainda, como no Ministério ainda estava o ministro Mandetta, o Ministério da Saúde fez um chamamento de laboratórios que pudessem ajudar na testagem da população. A gente sabe que testagem, testar a população em massa, em volume grande, é uma das estratégias para combater o COVID-19. A DASA foi a única empresa que respondeu esse chamamento, a gente sentou com o Ministério e o Ministério falou, olha, eu preciso de ajuda para testar. Na época, a gente estava testando mil, mil e poucos pacientes por dia e a gente decidiu montar junto com o Ministério da Saúde um laboratório que testasse 30 mil pessoas por dia. e como é que era essa parceria? A DASA construiria a infraestrutura e aí a gente alugou um imóvel, reformou o imóvel, a gente alocaria as pessoas, a testagem do COVID, principalmente o PCR, que é o teste que faz o diagnóstico que você está com a doença, ele é de alta complexidade técnica, então são pessoas de alta complexidade, a gente só faz, só produz esse exame em São Paulo e no Rio, nas outras regionais a gente usa a logística para produzir, a gente não pode produzir esse exame em qualquer lugar, o PCR. Então a gente tomou esse desafio de montar esse laboratório para o governo e o governo em contrapartida faria o quê? Colocaria os equipamentos incomodados para fazer esse uso e daria para a gente os insumos, que era a nossa grande dor, a gente sofreu e sofre ainda com a COVID porque o mundo inteiro está competindo por esses insumos junto com a gente, mas obviamente que o Ministério da Saúde e o governo federal tem mais força de conseguir esses insumos do que a gente. Então a gente montou esse laboratório e as amostras também são coletadas pelo Ministério, então o Ministério coleta, envia a amostra para a gente, a gente monta o laboratório, processa e entrega o resultado e a ideia é que ao final dessa pandemia ou pelo menos quando isso ficasse ou quando ficar mais calmo, esses equipamentos fossem para instituições de ensino e pesquisa do governo Brasil afora para a gente reforçar testagem não só do COVID como de outras doenças. Obviamente que as trocas no Ministério dificultaram ou pelo menos não frustraram um pouco a velocidade com que a gente queria fazer esse projeto, a gente já está fazendo cerca de 3.500, 4.000 exames por dia para o governo, obviamente 100% gratuito, 100% do que a DASA investiu foi doação, a DASA não tem nenhum tipo de reembolso por esses exames e foi uma decisão do conselho e da família que naquele momento era o que a gente podia fazer para ajudar e foi a decisão que a gente acreditou ser a mais acertada. Você entende que isso é, nos Estados Unidos isso é muito forte, né? Quando uma empresa ou quando uma pessoa física ela chega num nível de sucesso, vamos dizer assim, financeiro na vida, ela tem uma espécie de uma obrigação com a sociedade que o pessoal chama de give back. Isso é uma espécie de um give back, né? Exato. Tem um projeto que é tão bonito quanto esse, talvez menos sofrido, menos doído, mais estratégico do que foi o COVID, né? O COVID foi realmente uma coisa muito pesada, mas você sabe que o que está aí, o Diego falou sobre a genética, né? Cada vez mais você entender o seu material genético, como é o código genético da sua população é muito importante. Um exame genético hoje, basicamente, você faz o sequenciamento e aí você tem lá uma sequência, um DNA com uma sequência lá da A, A, T, G, A, T, G, não sei o quê. E aí o que você faz? Você pega esse teu sequenciamento e compara com bancos de dados que existem aí mundo afora e fala, olha, essa sequência aqui tem a ver com essa doença. Só que esses bancos de dados, eles são bancos de dados da população europeia. 90% desses dados são da população europeia. E a gente sabe que no Brasil a gente tem uma miscigenação muito forte e o Brasil não tem nenhum banco de dados genéticos da sua população de forma relevante. No passado, a DASA decidiu patrocinar no investimento de cerca de 25 milhões de reais em que a gente passou a sequenciar de forma totalmente gratuita o primeiro banco de dados que são 15 mil brasileiros que estão sendo acompanhados há 10 anos por um grupo de pesquisadores que envolve a Universidade de São Paulo e a gente decidiu sequenciar esses 15 mil brasileiros e esse vai ser o primeiro banco de dados totalmente de população brasileira e o que isso vai significar o que a gente já encontrou mutações que antes não existiam então você olhava lá a pessoa tinha uma alteração mas quando você olhava os bancos de dados não mostrava nada a gente olha agora e vê que essa é uma mutação de um câncer de mama que responde mais a um tratamento então isso é um pouco do nosso papel social também enquanto grupo e a nossa visão social aí ela é muito voltada para a ciência sabe aquilo que com ciência a gente ajuda a vida das pessoas ainda sobre covid a DASA participa de um grupo para desenvolvimento de um algoritmo de inteligência artificial para direcionar melhor a conduta clínica é isso? para pacientes que estão nisso de sintoma como é que está rolando? então isso já está em aplicação clínica André do time do Diegão aqui fez um trabalho excepcional a gente pegou os primeiros mil casos de covid pegamos as informações de imagem desses pacientes das tomografias e os dados clínicos saturação de oxigênio se tinha febre ou não qual era a febre se tinha pressão alta se tinha diabetes os exames de entrada e eles construíram um algoritmo de predição do prognóstico do paciente que basicamente é o paciente chegou a hora que se imputa os dados no sistema para cadastrar o paciente para fazer a consulta ele gera um alerta para o médico e falar assim olha esse paciente aqui pelo algoritmo ele tem uma chance grande de evoluir para o óbito e aí foi muito interessante porque para os médicos assim mas espera aí mas esse paciente aqui pela minha experiência não vai evoluir mal e aí entra isso que eu falei a medicina baseada em evidências versus a medicina baseada em dados e o mais legal em geral Bruno para você desenvolver um algoritmo desse bem desenvolvido você leva um ano para você integrar esse algoritmo e ele virar de uso clínico na prática que o médico usa é mais um ano o pessoal foi visto em três meses e hoje se você chegar no hospital 9 de julho no hospital São Lucas Santa Paula CHN Niterói você vai estar com essa ferramenta lá e quando o médico estiver atendendo com covid ele vai ter esse vamos chamar esse braço robótico dizendo para ele olha estou vendo aqui que tem coisa ruim com esse paciente é melhor você ficar mais você ficar mais atento com esse paciente então é excepcional isso aí que o pessoal está fazendo Exato e acho que um negócio legal também para falar que a gente tem trabalhado bastante dentro de casa é que uma tendência importante em AI é você conseguir explicar o que faz o algoritmo porque no fim das contas grande parte dos modelos acabam sendo black box uma caixinha preta e diz olha esse cara aqui está propenso a ter esse problema e o médico mas por quê? e tem muito ceticismo em relação a isso então você você consegue criar métodos usar métodos diferentes em AI que você consegue rastrear por que que o modelo tomou aquela decisão e apresentar isso para os médicos então esse conceito de uma explained AI faz muita diferença aqui na medicina para mostrar um pouco do raciocínio do porquê que o algoritmo está levando aquela decisão E aí já que vocês hoje são uma rica fonte de dados o que dá para dizer hoje da pandemia no Brasil passamos pelo pior não passamos vamos melhorar segunda onda como é que é a lei de vocês aí? a gente está tratando uma doença extremamente difícil complexa nova o teste de covid não existia foi desenvolvido aqui no início da pandemia e qual que é o problema do Brasil para você analisar estamos bem estamos mal se você olhar nacionalmente todo mundo tem a mesma notícia né se você volta no tempo aqui para pânico geral e aí todo mundo fechando não fechando etc e aí o que a gente vê agora por exemplo Curitiba fechou logo no início e tal mas a crise chegou lá agora forte mesmo agora o que a gente passou em São Paulo e no Rio há mais ou menos 30, 40 dias atrás agora que está lá chegando em Curitiba em Brasília como o Brasil é um país continental é muito difícil de você dizer já passamos pelo pior não passamos a gente começa a ver um platô da curva em São Paulo e no Rio até com uma tendência de queda mas é difícil olhar o Brasil como um todo porque tem lugares que nem chegou ainda que nem chegou forte ainda então o que dá para a gente fazer análise é por regiões e dá para a gente dizer que nesse momento já passou pelo pior lá parte do norte São Paulo e Rio também e aí olhando até mais capital em São Paulo porque o interior ainda está em ascendência e você pega o sul começando a subir agora começando a subir não acelerado na subida agora centro-oeste acelerado na subida agora então quando eu olho o gráfico do número de casos de covid internados nos nossos hospitais em Rio Brasil e São Paulo eu vejo uma queda vertiginosa de casos internados no Rio a gente até viu os hospitais de campanha sendo desmobilizados no Rio São Paulo mais ou menos estável porque a gente acaba recebendo casos do interior de São Paulo e Brasília subindo então é difícil dizer para o Brasil se a gente está bem está mal porque é um país muito grande agora sem dúvida com todos os dados que a gente tem com todas as pesquisas que a gente vai fazer um retorno dessa doença que se não tiver vacina vai retornar igualzinho no que vem a gente já vai retornar melhor com mais informações o que dá certo o que não dá certo então isso sem dúvida ajuda agora a gente está muito otimista que saia esse ano ainda uma vacina boa para o covid então assim essa é uma doença extremamente difícil não é uma doença fácil ela tem comportamentos clínicos que vão de um paciente assintomático que não tem sintoma nenhum que está bem até casos que afundam assim rapidamente e que você manda suporte respiratório CPI e o paciente não responde sendo que o paciente 24 horas antes estava rígido então a gente está aprendendo com essa doença então a expectativa de vocês é que tudo dando certo antes pode ter um natal menos pior do que menos pior menos pior vamos ter vacina esse ano ainda com certeza agora aí por exemplo quando você diz ter vacina existe uma corrida talvez deve ser a corrida na humanidade mais esperada até hoje muitos interessados sejam os clientes sejam as próprias empresas que estão montando essa vacina quem é que sai na frente disso e como uma vacina pode ser feita tão rápido se o protocolo de teste ele meio que compreende um prazo um pouco maior de fases e tal como é que isso pode chegar mais cedo olha paródio a humanidade ela evolui nas guerras né e e os conhecimentos adquiridos eles são questionados e estão testados também nas guerras a gente está vivendo uma guerra sem dúvida então hoje existem 150 protocolos de vacina rodando no mundo em fase avançada assim está todo mundo correndo atrás disso e olhando formas de como fazer isso de maneira mais inteligente mais eficiente mais rápida e isso até é uma vantagem né o Brasil o fato de a gente ter a doença em diferentes fases em diferentes estados ele é um bom laboratório para testar vacina né então a gente testar onde já teve onde ainda não teve isso sem dúvida é acaba sendo um super laboratório então o que está fazendo a gente desenvolver essas vacinas mais rápido mais rápido é o primeiro é a legislação em relação aí entra muito Anvisa mas também um pouco de ANS CONEP eles estão muito mais flexíveis eles evoluíram demais agora na crise em flexibilizar para a gente trazer drogas ainda em teste testes ainda não aprovados para a gente testar experimentar fazer validações o CONEP acelerando o processo de aprovação de novos estudos né espetacular o que isso evoluiu agora na crise e sem dúvida é isso que está fazendo a gente ser mais rápido nesse processo de desenvolvimento das vacinas a gente a gente vê o país se preparando ali para essa pandemia até no começo com um certo um certo otimismo porque eu achava que a gente estava bem preparado que a rede pública era bem estabelecida diferentemente da saúde pública americana por exemplo como é que como é que a gente fica nessa fotografia mundial o que dá para dizer que a gente pode se orgulhar da saúde pública brasileira da privada brasileira que conclusão que dá para chegar aí do ponto de vista técnico disso olha é eu falo que é muito fácil criticar né é uma coisa que assim assim foi eu estava liderando o Nadaz e falei assim olha pessoal quem embarcar nesse barco se prepara aqui na frente porque aqui é um barco de tomada de decisão e a gente vai errar várias e na crise você tem que tomar decisão muito rápido e com pouca informação e às vezes você erra e isso acontece também é é com esse momento do país a gente está competindo é com o mundo inteiro por por é é é máscaras luvas medicamentos testes a gente tem avião fretado particular nosso que ficou preso nos Estados Unidos tem avião que não conseguiu sair da China tem avião que ficou preso na Europa então assim é não é fácil não foi fácil essa coisa porque nós temos um comum inteiro né é sem dúvida é só uma coisa curiosa assim esse tipo de esse tipo de informação não chega ao público né de que existe um esforço gigantesco as pessoas eventualmente acham que a DASA é aquele cara que está tirando ali o sangue do outro para fazer exame mas existe uma estrutura gigantesca super complexa tentando fretar a carga de alguma coisa substancial aí nessa coisa não tem noção as pessoas acham né que a saúde isso é uma coisa que agora está mais claro que a saúde se deu bem né na crise né é do resultado que estava planejado fazer a DASA fazer esse ano de lucro a gente está projetando que isso seja 90% abaixo do projetado porque a gente lançou o teste do Covid praticamente a custo para poder ter volume para poder dar acesso a mais gente e obviamente a nossa receita nos meses de pico caiu cerca de 85% 90% numa empresa de custo fixo alto o que a gente olhou como é que a gente faz para fazer o máximo possível de testes todas as nossas plataformas que poderiam ser usadas para fazer exame de Covid foram transferidas para Covid a gente parou de fazer N outros exames que também eram necessários para a população para deixar o Covid como a prioridade então foi feito muita coisa é sensacional ver os profissionais de saúde como cresceram nessa crise foram para o front eu fiquei muito emocionado um dia que eu fui lá no nosso centro de produção e tinham quatro meninas no turno lá que elas recebiam as amostras com suspeita de Covid é um exame ainda que tem etapas bem manuais ela tirava aquela amostra do suave que foi no nariz na garganta da pessoa e aí ela botava isso dentro da maquininha e eu falei você não tem medo de estar aí fazendo esse exame você passa por você aí duas mil três mil amostras por dia ela falou olha eu tenho a minha mãe até falou por que que você não fala que está com febre pega uma testada e vai para casa e ele falou e ela uma menina devia ter 20 anos de idade e ela falou assim pô eu entrei na saúde para ajudar as pessoas agora que mais do que nunca eles estão precisando eu vou pegar testado para ir para casa então isso mostra a força que os profissionais da saúde e isso dá um orgulho absurdo ou nos hospitais eu fui para dentro de CTI em que a pessoa não podia sair para ir no banheiro os nossos profissionais de CTI em muitos casos usaram fralda durante o plantão porque se ele saia do plantão para ir no banheiro por exemplo era o momento que ele se infectava então eles usavam fralda durante o plantão então por aí você tem uma ideia de o que foi esse desafio para esse pessoal eu acho que a gente foi muito bem na estratégia de combate fazendo o que era possível se baseando em questões técnicas na tomada de decisão agora óbvio que como toda crise tem certo e errado e olhar para trás e querer apontar a coisa certa ou errada é muito fácil agora na hora você tem que tomar a decisão com aquelas informações tendo a vida de pessoas na tua mão é o que tem que ser feito fantástico fantástico um desenho emocionante Diego o que você tem de desafio pela frente o que você tem que fazer seja no finalzinho desse ano passando esse turbilhão o que 2021 espera para você legal queria mencionar aqui na fala do Emerson sobre o Covid ainda algumas coisas importantes que eu achei legais aqui da DASA uma delas a DASA respondeu por mais de 10% dos testes do Brasil inteiro sabe o número certo o Emerson quanto ficou quanto o que quantos por cento dos exames do Brasil todos foram feitos pela DASA foram mais de 10% né é chegou quase a 20% quase 20% estava com 600, 700 mil testes até semana passada então assim uma relevância absurda e teve vida aqui o que foi o comitê nosso do Corona né assim a dedicação a entrega das pessoas para isso foi emocionar e foi muito legal porque a gente pôde a gente como tecnologia dentro de uma empresa de saúde a gente é muitas vezes afastado ali do né do que é saúde e é muito legal como que a tecnologia de alguma maneira pôde participar disso também e pôde viver o propósito como como nunca antes né de poder impactar de fato em salvar vidas e em confortar pessoas a gente foi uma das primeiras empresas do Brasil isso não acho que foi a primeira do Brasil a oferecer a coleta domiciliar de covid o agendamento digital do covid também né no momento estava todo mundo procurando isso a gente implantou telemedicina né para dar orientação para as pessoas para fazer consulta online tudo isso em tempo recorde e acho que o negócio é muito legal que a gente fala muito de agilidade mas ser ágil também tem a ver com estar pronto né tem a ver com o modo de trabalho como você né ser capaz de alterar seus planos mas também tem a ver com estar pronto e acho que a gente colheu bastante do que a gente plantou nos últimos dois, três anos aqui no nosso mundo digital né a gente tinha muita coisa que já desde o time a estrutura ferramentas produtos que com pequenas adaptações puderam ajudar bastante também nesse momento então eu tenho muito orgulho aqui do que a gente hoje como tecnologia ele vai dentro do digital o paciente general o médico mas também dentro de casa né como é que você habilita uma empresa desse tamanho 24 mil colaboradores né a grande parte disso fazer home office né com segurança de dados né a gente está hoje num momento onde a gente está vendo vários ataques aí ao setor de saúde a gente teve investimento esforço absurdo em segurança para poder garantir esse home office e trabalho remoto em geral colau do remoto de médicos call center remoto enfim foi todo todo mundo trabalhou aqui insanamente nesse período nesse período mas incrível como todo mundo fazendo isso com um propósito um orgulho enorme né porque habilitando fazer aí 20% dos exames no Brasil agora dá para dizer então Diego que todo mundo está falando sobre transformação digital né todo mundo agora está fazendo um home office aí fica lá né fecha a porta para o filho entrar aí China não sei o que aí vai come mais tarde tal confusão grande e todos os segmentos estão se alterando se transformando com relação a isso de uma maneira mais lenta ou mais rápida com relação à pandemia dá para dizer que por conta da essencialidade vamos dizer assim do segmento médico ele teve essa transformação digital mais rápido essa questão seja da telemedicina seja dos dados isso andou mais rápido para vocês a gente teve aqui alguns fatores importantes né um deles foi a própria regulação né com a telemedicina por exemplo a gente teve aqui uma discussão muito grande no ano passado sobre implantação ou não de telemedicina pelo CFM e eles lançaram depois voltaram atrás e esse ano com a pandemia isso foi liberado né durante a pandemia então a gente não sabe ainda qual vai ser o futuro mas a gente entende que vai haver sim uma grande aceleração porque a gente passou a viver isso na prática a gente viu que todo tipo de especialidade fazendo teleconsulta a gente entende que se é possível fazer uma consulta presencial ainda mais quando tem um partizame físico é muito importante que isso seja feito mas momentos como esse de crise tem a solução encontrada e a gente para muita coisa que não exige exame físico a teleconsulta pode ser sim conveniente para o médico e para o paciente então a telemedicina acho que foi o principal expoente da pandemia ligado à tecnologia e saúde na minha opinião gente estamos acabando aí queria deixar vocês livres aí a vontade para deixar uma mensagem tentar contratar 160 pessoas qualquer coisa mandar abraço para a mãe para o pai fique à vontade em primeiro lugar queria eu não falei aqui mas mandar um abraço para o Bruno Agueiro de 2121212 também é isso aí um abraço para o Bruno fora isso a gente está aqui nesse nosso mundo digital que a gente chama de XP com 130 vagas a gente tem mais de 35 produtos digitais sendo criados aqui dentro de casa e a gente está em uma fase muito legal que é de maturação disso tudo muita coisa nasceu há dois anos atrás como inovação e hoje essas inovações estão entrando de fato no nosso mundo real entrando no que é nossa produção no que é nosso mundo crítico missão crítica então a gente está com o mundo digital aqui saindo da nossa adolescência a cumprir missões críticas da nossa operação acho que é uma fase super gostosa de realmente olhar com muito cuidado com boas arquiteturas boas tecnologias a gente espera que a gente mais precisa então quem quiser aplicar aí 130 vagas abertas developers data scientists designers school masters CEOs PMs excelente maravilha e vendendo ajudando o Diego no Jabá essa geração a maioria das pessoas dessa geração que trabalha dessas vagas que a gente está selecionando tem muito a questão do propósito muito forte mas eu vou trabalhar com uma empresa de propósito qual é o propósito eu tenho um bias porque eu sou médico mas eu falo assim cara não tem nada com mais propósito do que empresa de saúde então se pegar os caras lá que fizeram esse algoritmo que agora está ajudando a você detectar os caras com covid que são mais graves e que tem uma chance maior de morrer e você poder intervir nesse paciente mais cedo salvar a vida não tem nada com mais propósito do que isso então assim são cientistas de dados fazendo isso são programadores tem de tudo então é sensacional venho porque o propósito nosso é muito forte realmente mudar a saúde das pessoas obrigado aí por convite ótimo te rever ótimo dividir a telinha aqui com o Emerson monstro eu que agradeço vocês gente bom foi ótimo rever vocês e melhor ainda saber do que vocês estão fazendo aí eu acho que realmente a vida desde cedo precisa de um propósito mas na medida que a gente vai ficando mais velho a gente vai percebendo que é isso que faz a diferença pelo visto vocês estão fazendo a diferença aí tá bom um abração para vocês tá valeu abração para o ódio valeu